Tô começando a ficar com medo Fala rapaziada, como cês tão? Serão muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu estou aqui porque vai ser um vídeo de pesca A gente vai pescar, dar uma pescadinha e tal, pegando os vários peixes E no final do vídeo, se eu pegar menos de 10 peixes, eu vou cumprir um desafio Tá falando sério, mano, cês viram pelo título, não tem nem como mentir É só uma história de terror, entendeu? Tem um aplicativo que tem uma história de terror Eu não li essa história ainda A gente vai ler juntos e eu tenho cagado, cara Juro, eu sou a pessoa mais medrosa que assiste toda a minha fase da minha terra Mas antes da gente começar a assistir, começar a ver essa história de terror Que se chama Sangue na Cama Deixa muito like, se inscreva no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas Me sigam em todas as redes sociais, tudo bibitato Twitter, Facebook, Instagram, tudo bibitato E também tem o meu livro Nossa, deu uma cuspida, desculpa, gente Mas também já sabe como pôr o guarda-chuva antes de assistir meus vídeos Também tem o meu livro O Diário de Bibi, que tá disponível em todas as verdades do Brasil E é um livro muito, muito topíssimo Então se você ainda não comprou, não leu, você tem que ler Posta no Instagram, me marca Porque eu tô repostando stories várias, várias da galera que tá postando e tudo mais Então vamos lá, pessoal Vamos começar a ler essa história de terror Sangue na cama O que começou como uma festa divertida com amigos Terminou de uma forma um pouco diferente Fique alerta Pois você pode ser o próximo Agora eu caguei na calcenha Porque eu vou Eu vou numa festa hoje com amigos divertido Inclusive, eu espero que seja divertido e não acabe igual isso Mas vamos ler essa conversa, ler agora Sheila! Sheila! Acorde! Você tem muito pra me contar E combinamos de nos encontrar em uma hora para o almoço E eu não quero me atrasar O Ray prometeu ir e quero vê-lo Hum, tá querendo ver o Ray pra quê? Sua safadinha A propósito, quem era o cara com quem você partiu ontem à noite? Hey! Hora de acordar! Isso, tá mandando mensagem pra menina que não responde, cara Não responde Que raiva, gente, assim Aqui, acordou! Cara, não vem com essa, por favor, desembucha Não faço ideia do que você tá falando Deus, estou em agonia Gente, o que que tá acontecendo? A galera tá meio louca aqui Isso se chama vodka Não estou surpresa Deve ter sido uma noite e tanto Não lembra nada o que correu Tava doidíssimo em um rolê Ok Que horas são? É hora do lanche, senhor Você tem seu telefone em suas mãos Olha pra ele, retardado, mental Verdade Eu não sei o que tá errado comigo Eu me sinto lerda Olha Só eu, gente Não consigo tocar na mesa de cabeceira Onde eu normalmente coloco minha bolsa nesse escuro Acende a luz, anjo! Por coincidência, quando me cansei de procurá-la Derrubei minha mão E há sem si no chão Sem si Mas estou com dificuldades em pensar com clareza Então, a menina foi pro rolê ontem E a outra foi perguntar como que foi o rolê E essa aqui não tá, não tá, não sabe O que foi o rolê Ela não tá conseguindo sentir a mão, a bolsa Não consegue assim dar luz Não consegue ver o horário O que eu não entendo é como você consegue Ainda mais depois do tanto que bebeu Ontem à noite Eu não bebi nada a noite passada Eu sempre falo isso Mas eu nem bebi Quando eu bebo, óbvio que é refrigerante, água, tal Que eu acho que não foi o que essa menina me bebeu Porque a gente tá louca Não minta No estado em que você estava Você secou o lugar todo Eu juro Eu só tomei uma sodinha Você acredita, Gabriel? Foi pro rolê e só bebeu uma soda? Você acredita? Não A Sheila Tá falando que só bebeu uma soda no rolê Você acredita? A Sheila A Sheila Tava contando aqui Conversando Que eu tô conversando com a Sheila Deixa eu ver a Sheila Ah, a Sheila Ela falou que só tomou uma soda no rolê Você acredita? Não Pergunta a idade dela Ai, meu Deus Tchau Não acredito em você Por que eu mentiria sobre isso? Eu não negaria se eu tivesse bebido Isso é estranho Você mal podia parar em pé Tô começando a achar esquisito Assim, drogas Crianças, não fumem Não usam drogas Isso é um conselho que eu tô dando pra vocês Senão você vai ficar aquele a Sheila No dia seguinte Que não sabe nem orar o telefone Não sei o que aconteceu Mas eu não me lembro de nada Quem me trouxe pra casa? Aquele cara com quem você tava falando Eu realmente estive com um cara? Como eu estou te dizendo? Você saiu com um homem Você se despediu de mim E me disse que ele iria tomar conta de você Ele me disse pra não me preocupar Mas, gente, você é burra, Sheila Não pode sair do rolê com uma pessoa que você nem conhece Com um cara desconhecido E a aula é burra Mas ainda de deixar a D Tá vendo que a amiga aí tá indo embora com um cara desconhecido? E deixa Eu tô revoltada, Gabriel A menina saiu no rolê com um cara que ela nem conhece Mas você tá me assustando Eu não me lembro de nada disso Você não tomou nenhuma droga, né? Tomou? Claramente tomou Tá falando que não bebeu nada Só bebeu uma soda E a outra tá falando que ela não conseguia parar em pé É droga, gente Você sabe a minha opinião sobre isso? Proede É o programa E sabe que eu não gosto desse tipo de coisa Tá vendo? Parabéns, Sheila É isso Você é um exemplo Então o que aconteceu? Eu tô preocupada agora Você tá bem? Um minuto depois Meu Deus, ela só respondeu depois de um minuto, cara Gabriel Um minuto de atraso pra responder, Gabriel Droga, Aura Eu acho que eu não tô em casa O quê? Acabei de tentar sentir o interruptor de luz E não tá onde eu normalmente estar E então com uma lanterna no meu telefone Percebi que não é minha cama Tô começando a ficar com medo É por isso que eu não encontrei a mesa de cabeceira Então onde diabos você tá? Queria saber Talvez é a casa daquele cara lindo Ele parecia interessado Droga O que houve? Estou completamente nua Eu tô com medo do resto da conversa Eu não tô não Eu já sei pra onde vai mesmo O que você acha que vai acontecer no final? Dê Ela fez dupla e dupla Ela fez uma uva Ela fez uma uva E aí Morreu depois no final Você acha que ela morre no final? Morreu O cara mata ela Porque ele não gostou Ah, o cara não gostou Do amor E mata a Sheila É, isso aí Ok Mesmo? Que pena que você não lembra de nada Que amiga babaca, mano A outra tá toda nua Numa cara de um Que não sabe É tipo assim Você me mandou uma mensagem Gabriel Eu não lembro de nada Sério É uma pena, cara Que você não lembra Não é engraçado Meus pés estão acorrentados Meu Jesus amado Gabriel, não Ela foi sequestrada, velho O quê? Você tá brincando, né? Eu juro Meus pés estão acorrentados à cama Ela mandou uma foto Ela mandou uma foto Ela mandou uma foto Do pé dela Nossa, meu pé Veio mais vezes daqui Ai, meu Deus Tente se soltar Estou tentando Mas as algemas estão trancadas Você está me assustando Não me sinto bem Toda vez que tento me mexer Sinto uma dor terrível Embaixo da minha espinha E... Sheila Tenta ver se você reconhece alguma coisa É importante Tá tudo muito escuro Eu me sinto tonta Alguns segundos depois Não quero saber O que aconteceu depois Segundos depois Eu me sinto todo dia Sheila Fala comigo Você tá bem? Eu realmente tô preocupada aqui Eu tô preocupada Eu tô preocupada Aura Eu acho que eu desmaiei Me sinto realmente fraca Ai, Deus Eu não consigo parar de tremer Essa aura aí Não gostei dela, não Chaca Olha ao redor Me diga tudo o que você vê Pra que eu possa chamar a polícia É um quarto grande E com cheiro úmido Achou Agora a polícia vai encontrar Cheiro úmido Cheiro úmido A janela está fechada E nem ao menos consigo ver onde é Talvez nem haja uma Acho que é tudo cimento Então acho que eu devo estar Tipo em um porão Mano, olha onde a mina tá, velho Deus Você não imagina a dor Que eu tô sentindo nas costas Parece que você foi batida Não sei Parece que eu fui atropelada Por um caminhão Confira se você foi machucada Mano, a mina acabou de descobrir Que só tem sangue na cama agora Ela tava assim Deitada em uma cama Cheia de sangue Só descobriu agora A outra foi falar pra olhar Ela olhou Essa mina não tem problema Não é possível Tá toda A cama está ensopada de sangue Ai meu Deus Há uns tubos entrando nas minhas costas Quê? Tem tubo entrando nas costas delas, Gabriel Ela vai mandar foto E eu vou vomitar Se ela mandar foto Eu vou vomitar Merda Eu tô conectada a algo Como um soro Parece uma solução salina O quê? Eu tô assustada Realmente assustada Não é só você, Sheila Calma, você consegue Gente, nada mais fácil Ela ligar pra menina E conversar com a ligação Ela não pode falar, retardado Senão o cara vai ouvir Meu Deus, Gabriel Eu dou umas ideias gírias E com certeza se estivesse na situação Ela morria O sangue é meu Tá, como você sabe que o sangue é seu? É o Sheila Você fez exame e tal Está saindo do meu corpo Vou morrer, Aura Não diga isso Estou tão assustada Acalma, se querida Eu vou ligar pra polícia E dizemos tudo Iremos te encontrar Eu prometo Não promete Você não sabe se vai cumprir Merda Alguém tá vindo Consigo ouvir passos Estão se aproximando Finja que está dormindo, Sheila Não me escreva Ou eles talvez Descubram o telefone Irei te retornar A Aura tá achando Que ela caiu E ela tá no hospital E estão cuidando E estão cuidando A Aura é burra Não é possível Talvez alguém te encontrou Machucada e estão cuidando de você Em algum lugar como esse Acho que não Com certeza teriam me ligado A um hospital Não sei o que pensar Tá tudo tão bizarro Me sinto enjoada de novo A dor está piorando E me sinto tonta de novo Tente respirar fundo É difícil conseguir puxar Uma boa quantidade de ar Acho que vou desmaiar Aguente, por favor Consigo ouvir passos Eles estão voltando Não escreva Após alguns longos minutos Aura Aura Eles vão me matar Meu Deus Eles vão me matar O que? Por que você tá dizendo isso? Diga a minha mãe Que eu amo Diga a minha família Que os amo Sheila O que que tá acontecendo? Eles tiraram um dos meus rins É por isso que eu estou sangrando Meu Meu É tráfico de órgãos Gabriel Eles vão remover meus órgãos O que? Eles vão vender meus órgãos Meu Deus Gabriel Aqui ó Eu sou inteligente Aura não Aura é burra Tem que escrever e desenhar Pra ela entender o que tá acontecendo Eles vão vender meus órgãos Acabaram de me dizer Como assim? Acabaram de dizer pra ela E tão vendo que ela tá com o celular, velho Do que você tá falando? Eles me drogaram Por isso eu não lembrava de nada Da noite passada Eles drogaram meu drink Quando eu vi o rosto do garoto que entrou Eu tinha uns flashbacks O bastardo me enganou Pra roubar meus órgãos Meu Deus Se minha mãe ver esse vídeo Ela não vai deixar eu sair mais Fala Mano Vão drogar sua bebida Vão te levar pra um cativeiro Vão vender seus órgãos Pronto Pronto Não sai mais Eles vão nadar Isso não pode estar acontecendo Tem que ser um sonho Não pode ser real, Aura Irei acordar a qualquer momento agora Irei, né? Por favor Me diga que irei Sheila Eu vou ligar pra polícia Acalma-se, querida Não chegarão aqui a tempo Eles não vão conseguir me salvar Não chegarão aqui Estou sangrando até a morte Eles nem sequer juntaram a ferida Porque eles vão levar mais Deus tenha piedade de mim Não me esqueça, Aura Me mantenha sempre no seu coração Você não faz ideia do quanto importante você foi pra mim Queria ter tido mais tempo contigo Anos e anos Você é a melhor Minha melhor amiga Eles estão aqui Acabou tudo Não me esqueça Sheila, eu preciso saber das coisas coordenadas do GPS Não, agora pra mim deu, mano Pra mim deu A menina tá pedindo as coordenadas do GPS Mano, que... Ah, mano Eles estão brincando de Minecraft Não tô nem zoando São duas crianças jogando Minecraft Por que não pensamos isso antes? Me envie sua localização A polícia tá na linha Eles estarão ali assim que a seguirem Dez minutos depois Sheila, por favor Estou chorando e preocupada aqui Envia a p*** de coordenadas Você não fala palavrão Me diga que está bem Vinte minutos depois Me diga Por favor, me escreva Uma hora depois Morreu Você acha que morreu? Eu acho que morreu Pra mim morreu, já era Morreu Estamos tão próximos, Sheila Só me diga onde estão te mantendo A mãe da menina... Agora eu converso com a mãe da menina Agora eu converso com a mãe dela Querida, tenho as melhores notícias Temos que ir ao hospital rápido Eles acabaram de ligar pra dizer que seu pai encontrou um doador anônimo Peraí São os órgãos dela Peraí, 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 peraí Sequestraram a Sheila Pra doar os órgãos do pai Pro pai da menina Pro pai da Aura Tudo que sabemos é que o coração é de uma mulher jovem e saudável Tivemos que pagar um dinheirão para um amigo do seu pai Mas graças a ele e alguns ajustes feitos O vovô foi movido para o topo da lista de espera O vô da menina precisava de órgãos E eles mataram a amiga dela pra conseguir os órgãos Você não imagina o quão difícil é conseguir um transplante se você é velho Estou tão feliz Me ligue quando ler isso Vou entrar na cirurgia em duas horas Acabou a história, Gabriel Acabou a história, Gabriel Acabou a história, Gabriel Mataram a Sheila, Gabriel Pra ver se você tá o vovô da Aura, Gabriel Eu tô putaça agora Peraí, eu devo estar ou não? Tá, você prefere então que mata a Sheila Ou mata o vovô? O vovô, ele já tá velho Nossa, que cuzão Tá Quem deve morrer nessa história? A Aura, que viu a amiga drogada saindo da teta E deixou ir com um cara aleatório pra casa dele Mas, galera, esse vídeo tá ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tem muitas e muitas, tem histórias de romance, suspense, terror Tem de tudo É uma brincadeira muito legal Então, se vocês quiserem, eu posso ler pra vocês várias histórias De terror Ou de suspense Ou de romance Mas é isso Um beijo pra vocês Até amanhã, 18 horas Me sigam em 18 horas Tudo é evitado O meu livro tá disponível em todas as diárias do Brasil O Diário de Bibi Um beijão pra todos vocês E valeu Tchau